O protetor Mãe, coelha é? Por quê? É o calma coelho Então corre lá pra mãe ver se sabe Corre nego, corre nego Corre, corre, corre Vai, corre, 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 corre Muito bem Corre, corre, vem pola Corre, corre Moia o pezinho, moia, moia Molha o pézinho Corre lá na água, corre, pula a onda, pula a ondona, dá tchau mamãe, dá tchau mamãe, tchau mamãe